Os pontos do quarto caem sozinhos? Sim, essa é uma grande verdade. Existem vários fios que o médico pode usar para dar algum ponto. Geralmente, quando é um ponto na pele, um ponto mais simples que a gente precise retirar, a gente acaba usando um fio que não é absorvível, então ele não cai. Ele é geralmente um fio preto de nylon que a gente acaba tirando esse fio. Porém, quando a gente vai fazer pontos em mucosa, por exemplo, dentro da boca ou na própria vagina, a gente usa fios que são absorvidos pelo corpo. E dependendo do tipo de fio, que vai desde um catigo simples que leva 7 a 10 dias para ser absorvido, até um fio monocryl que leva 40 a 60 dias para ser absorvido, esses fios vão sendo digeridos pelo corpo com o tempo. Quando o corpo digere a parte de baixo do fio, aquela parte que está para baixo da pele, vocês vão enxergar caindo o nó que ficou para fora. Por isso que a gente diz que caem os pontos. Na verdade, ele não caiu simplesmente. Uma parte dele foi absorvida pelo corpo e a parte que estava em cima cai. Então, é por isso que a gente diz que os pontos que a gente dá no parto normal, eles caem. Quais fios que geralmente são usados? Geralmente são usados esse catigo simples, que leva de 7 a 10 dias, ou o catigo cromado, mais comum, que leva 15 a 20 dias para cair. E é possível também usar um vicryl, que é um fio roxo, que ele leva até 35, 40 dias para cair. O monocryl é um fio que a gente usa mais quando vai se fazer na pele mesmo, tá certo? Ah, Diego, e é possível o médico usar um fio que tem que tirar? É possível, mas não é comum. Se for usado um fio de nylon que tem que ser retirado, vai ser informado, e aí vocês vão saber que vão precisar fazer essa retirada, tá certo? Ah, uma coisa super importante. Um dos principais cuidados que a mulher tem que ter com os pontos da vagina é a limpeza, a higienização. Pois é na limpeza que você vai eliminar as bactérias que podem causar a abertura precoce desses pontos. Essas bactérias podem ingerir o ponto mais rápido do que o corpo digeriria, fazendo com que abra o corte e dificulte a cicatrização, fazendo com que você possa ter uma infecção, fique aberto os pontos, demore muito para cicatrizar, podendo causar até algumas sequelas futuras. Então, limpem sempre muito bem quaisquer pontos, mas principalmente esses pontos que ficam na vagina, pois é uma região muito rica em bactérias, que acumula secreção, então é mais importante do que nunca você lembrar de higienizar. Essa higiene você vai fazer com água, sabonete íntimo, líquido, pode fazer também com lenço umedecido, mas o lenço umedecido específico para uso ginecológico, o lenço umedecido de mulher. O lenço do neném, vocês deixam para usar com o neném, porque os pH são diferentes, então pode ter alguma variação, tá certo? De fato, nunca use papel higiênico, ou evite ao máximo usar papel higiênico, porque o papel pode se desfazer, deixar alguns resíduos de papel ao redor dos pontos, fazendo com que aumente a proliferação de bactérias, que é exatamente o contrário do que a gente deseja. E lembre-se, curta o vídeo, compartilhe com quem você achar que pode se interessar por esse assunto, e se inscreva no canal, você ajuda muito o canal a crescer e a gente leva mais informações para outras mamães. Até mais!